Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo sobre curiosidades do SBT. O SBT é uma das principais redes de televisão do Brasil, conhecida por seus programas de sucesso e por seu carisma de seu fundador, Silvio Santos. Mas você sabia que há muitas outras coisas interessantes e surpreendentes sobre a história e a cultura do SBT que talvez você não saiba? Hoje vamos explorar algumas curiosidades sobre a trajetória, os programas e os bastidores da emissora. Então sente-se, relaxe e venha descobrir algumas coisas incríveis sobre uma das maiores redes de televisão do país. Fala pessoal, antes de começar o vídeo quero pedir a sua inscrição e o seu gostei para fortalecer. Se você gosta de vídeos assim e quer que eu traga alguma outra emissora, comenta aí. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Em 1981, cinco anos após obter a concessão para comandar um canal de TV, a TVS do Rio de Janeiro, Silvio Santos conseguiu novas concessões, entre elas a TVS Canal 4 de São Paulo. Assim, nasceu o SBT para todo o Brasil. A primeira transmissão ao vivo do SBT foi feita em 19 de agosto de 1981. Silvio Santos fez um discurso de abertura direto do Salão Nobre do Ministério das Comunicações. Quando a emissora foi inaugurada em 1981 e durante 15 anos, as gravações dos programas do canal foram realizadas nos antigos estúdios localizados na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, com exceção do programa Silvio Santos, que era gravado no Teatro Silvio Santos, localizado na região do Carandiru, em São Paulo. Entre os anos de 1982 e 1998, o SBT São Paulo, localizado na Vila Guilherme, sofreu inundações. Arquivos da emissora foram destruídos pelas águas do rio Tietê. Além disso, as enchentes chegaram a atrapalhar as gravações de programas como O Bozo, Show Maravilha, Casa da Angélica, O Povo na TV e a novela Destino. Em 19 de agosto de 1996, foi inaugurado o CDT de Anhanguera, a nova sede do SBT. O CDT de Anhanguera é um dos maiores complexos de estúdio da América Latina. Dentro da emissora existe um setor chamado de guarda-roupa, que armazena mais de 200 mil peças de vestuários, roupas, sapatos e acessórios. Todas elas foram figurinos dos programas que fazem e já fizeram parte da emissora. O depósito da contra-regra guarda todos os objetos e itens de decoração utilizados em cenas de programas e novelas da emissora. A fábrica de cenários é o espaço responsável pela construção de todos os cenários do SBT, incluindo aqueles programas memoráveis que fizeram parte da programação. A primeira novela mexicana a ir ao ar no SBT foi Os Ricos Também Choram, em 5 de maio de 1982. Trata-se de uma produção da Televisa de 1979. Nos anos 80, o SBT levava seu elenco às ruas da cidade de São Paulo para interagir com o público e os telespectadores do canal. Era a chamada Parada das Crianças. O programa Alegria foi exibido pela TVS, percussora do SBT, entre os anos de 1981 e 1983. Um dos quadros do humorístico era As Câmeras Indiscretas, que deu início às famosas câmeras escondidas do SBT. O troféu à imprensa é apresentado no SBT desde 1982. Antes, ele passou pela TV Tupi, Record TV e Globo. A primeira novela gravada pelo SBT foi Destino, que foi ao ar em 1982 com apenas 55 capítulos. O programa Silvio Santos entrou para o Guinness Book por ser um dos programas mais duradouros da TV, com mais de 30 anos. Um amigo e funcionário de Silvio Santos, seu Assis, fez os aviãozinhos do Silvio por mais de 25 anos. Chaves estreou no Brasil no programa Palhaço Bozo. Em 1984, na época, a TVS, ou SBT, tinha apenas 17 episódios para levar ao ar. No início, o seriado Chaves do Oito não agradou a direção do SBT. Cerca de 2.500 pessoas circulam pelo complexo diariamente. Todos os estúdios podem produzir ao mesmo tempo, graças às estruturas independentes e forração acústica reforçada. Poucos sabem, mas há uma cidade cenográfica dentro do CDT de Ayanguera. Ela foi utilizada para gravar cenas de chiquititas, carrossel, carinha de anjo, cúmplices de um resgate e, mais recentemente, As Aventuras de Poliana. Jô Soares, que apresentou o programa de entrevistas Jô Soares 11 e meia, permaneceu no SBT durante 11 anos, de 1988 a 1999. O matinal Bom Dia e Companhia é o programa infantil há mais tempo no ar. Celso Portioli estreou no SBT como redator do programa Topa Tudo por Dinheiro. No início dos anos 90, o primeiro programa apresentado por ele foi o Passa ou Repassa, em 1996. O apresentador tinha apenas 27 anos quando apareceu em sua primeira câmera escondida, em 1994. As famosas gincanas do Silvio eram gravadas dentro do CDT de Ayanguera. Atualmente, o espaço é usado para as gravações de Bake Off Brasil e Fábrica de Casamentos. O SBT é a única emissora a dedicar mais de 24 horas de sua programação a uma única ação social, o Teleton. O SBT já transmitiu várias Copas do Mundo, inclusive o Tetra, de 1994. E foi, inclusive, uma das primeiras emissoras a apostar na Copa do Brasil. Em 1995, o canal transmitiu a final entre Grêmio e Corinthians, e o resultado foi um dos maiores sucessos da história do SBT. O programa A Praça é Nossa é o programa humorístico que está há mais tempo no ar. Em 2022, ele completou 35 anos de exibição. E então, o que achou das curiosidades do SBT? Se gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí